A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade e o seu verdadeiro mundo de origem é um mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 406 do Histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Por a humanidade viver artificialmente, quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não puderam sentir a mudança natural da natureza, por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive para a matéria, pensando e imaginando esse progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói o que acontece termina em nada. É como todos iriam terminar, por ser um progresso de degeneração. Todos feitos dos restos uns dos outros. Iam terminar se transformando em quadrúpedes por viverem sem saber quem é o pensamento, quem é a imaginação. Que são duas máquinas de lapidação que foram feitas para preparar toda a humanidade para a fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso, não sentiram a mudança natural da natureza por viverem artificialmente. Não tiveram condições de sentir a fase do terceiro milênio entrar na natureza. Que é a fase da desmaterialização da máquina do raciocínio. Que está materializada no ístimo do mesencefalo, na glândula pineal. Que só é desmaterializada através da cultura racional. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Hoje todos que passaram a se conheceram o que estão tratando de fazer. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não sentiram a mudança natural da natureza. Que é a fase da racionalização dos povos. Onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conheceram o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A fase do pensamento terminou há 51 anos passados. E os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que aí está essa infinidade de desastres no mundo inteiro. Essas infinidades de doenças novas no mundo inteiro. E esses males naturais da natureza no mundo inteiro. Terremotos, vulcões, furacão, faíscas elétricas. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou e o pensador perdeu o direito de viver. Surgiu essas infinidades de males da natureza. Frio de matar, calor de matar, secas, geadas. Uma infinidade de males naturais da natureza. Até no Brasil houve terremotos que nunca existiu. Porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Essas infinidades de males destruindo os pensadores que estão fanatizados por essas infinidades de filosofias diferentes. Que se tornaram materialistas julgando que a matéria tudo é e que o raciocínio nada é fazendo julgamentos errôneos por viver desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz É verdade. A matéria parecia uma coisa verdadeira, mas somente parecia. Sendo a matéria um embusteirismo grosseiro adotada por pessoas de grosseiras. E por isso vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. E esse embuste é um ser simbólico. É simbolismo puro de vida provisória e passageira. O embuste grosseiro que é hoje não é amanhã adotado pelos materialistas. Sendo a matéria um conjunto de ruínas reunidas e por isso por si mesmo se destrói por ser um conjunto de ruínas reunidas. Hoje os que passaram a se conhecer diz Eu não vou conhecer esse embuste acima do que é seu porque no raciocínio está a concórdia e no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Todos os pensadores na dúvida de tudo por saber que a esperança é a última que morre e que a fé do traidor e muitos traídos pela fé. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz É verdade. No raciocínio está o amor, está a fraternidade, está a concórdia. Chegará o tempo em que todos estarão com o raciocínio desenvolvido e todos concordando com todos porque tudo isso é uma evolução natural da natureza é o que a natureza quer que seja e não o que o pensador quer que seja. E há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador e não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar não existiria desacerto na vida dos pensadores para ver que o pensamento é inimigo dos pensadores e por isso se o pensador tiver que fazer uma viagem e for perder a vida nessa viagem o pensamento não avisa o pensador e o raciocínio avisa porque ele é o dono da vida e não vai deixar a pessoa perder sua vida porque ela é a coisa mais preciosa que todos possuem. Hoje só dão valor à vida todos aqueles que já passaram a se conhecer porque sabem que estando ligados à natureza têm o apoio dela por serem alimentados por ela e pela flora marinha. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim sabemos por que todos somos assim sabemos o porquê dessa deformação e transformação racional sabemos que não somos daqui saber como voltar para ele desmaterializando a máquina do raciocínio que aí na terra está materializada como máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional hoje todos ansiosos por encontrar a concórdia todos ansiosos porque encontraram a fraternidade e a verdadeira paz o verdadeiro amor que está na concórdia todos que já passaram a se conhecer querem ter vida e prolongamento de vida para alcançar a concórdia e alcançar todos transitando pelo espaço por estarem ligados à energia racional a energia do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional e muitos alcançarão a concórdia porque tem o apoio da natureza por ser guardado por ela, ser orientado por ela ser amparado por ela e ser guiado por ela todos que estão ligados à natureza tem todos os recursos da flora medicinal e da flora marinha então terão ligação e prolongamento dos anos de vida e dessa forma vão ver a concórdia brilhar no mundo e vão ver todos transitando pelo espaço por estar ligado à verdadeira energia de Deus que destrói todos os feitos da energia magnética elétrica por ser a energia mais poderosa do mundo elimina os males da energia magnética elétrica a energia elétrica e magnética que a fez toneladas de ferro transitar pelo espaço e todos ligados à energia do verdadeiro Deus passarão a transitar pelo espaço é como muitos sonhos que estão voando já recebendo em sonhos o que vai se passar no dia de amanhã e o que vai se passar no futuro da humanidade e por isso todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo porque sabem que na concórdia está tudo de lindo tudo de sublime, tudo de bom porque na concórdia são todos concordando com todos e na discórdia, que é o pensamento todos discordando de todos e a discórdia causa os atritos os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo pensando que são o que não são pensando que são donos da matéria e caindo nessa contradição de ver que a matéria é um embusteirismo grosseiro simbólico de vida provisória e passageira porque o que é simbólico não tem garantias parece que é o que não é como todos estão vivendo aí de aparências aparentando o que são, o que não são sem saberem o porquê todos assim são sem saberem de onde são sem saberem de onde vieram sem saberem para onde vão e sem saberem para onde iriam se não passassem a se conhecer e sem saberem o porquê dessa deformação racional por estarem vivendo, pensando imaginando o desconhecido de si mesmo quem vive desconhecido de si mesmo nada sabe hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são do mundo racional com o seu corpo de energia e de vida eterna e sabem de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer se continuassem a pensar por estarem ligados nessas duas classes de animal racional e animal irracional sabendo que todo pensador se transforma por uma natureza séria de transformação na categoria de animal irracional se transformando assim de uma vida para outra porque a natureza nela tudo se transforma hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse a cultura racional estávamos perdidos porque não sabíamos onde iríamos parar por causa do progresso da degeneração que para minguados todos vão por serem feitos de restos uns dos outros acabariam se transformando em quadrúpedes por uma natureza ser de transformação hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse a cultura racional nós estávamos perdidos se não fosse todos passarem a se conhecer estaríamos perdidos como estão os pensadores materialistas que não sabem o que será de si mesmo após a morte porque todo materialista está ainda naquela de alma e de anjo bom e de anjo mal e de inferno e de purgatório isso foi muito bom no tempo em que ninguém tinha instrução então a pessoa fazia qualquer coisa errada e dizia não faça isso senão sua alma vai para o inferno um tempo em que ninguém tinha instrução e que mais tarde depois de ter passado uma infinidade de séculos é que começaram a inventar as letras depois outra infinidade de séculos começaram a inventar as palavras a reunir as palavras as letras e a fazer as palavras e assim se deu com a aritmética que começaram com os algarismos romanos hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade já passamos por uma infinidade de eternidades a primeira quando começamos a nascer do chão a segunda quando vivíamos como monstros rinchando, gritando e roncando depois começaram pelos acenos depois veio a fase de selvagens que passaram por uma infinidade de fases de selvagens continuou os acenos dos primitivos selvagens depois da gagueira porque ninguém sabia falar passaram por várias fases de gagos até que hoje todos têm a língua bem desembaraçada uns mais, uns menos e outros mais se tornaram falantes e assim para ver que nessas 21 eternidades já padeceram muito nessas infinidades de reencarnações e por isso os maus estão aí pagando o que fizeram no passado os pobres, os miseráveis, os atoas sofrendo as consequências dos males que fizerem outras reencarnações e outros já se transformaram em bicho do chão correndo toda a hierarquia do chão pelos males que fizerem outras reencarnações se transformaram em bicho, em sapo, em lagartixa, em barata em morcego, em urubu, em cavalo, em cachorro em todos os animais correndo toda a hierarquia dessa fauna pagando assim os males que fizerem outras reencarnações e por isso muitos não comem galinha não comem porco, não comem cabrito não comem carne de vaca porque sabem que tudo isso já foi gente e às vezes pensam que estão comendo um parente qualquer e por isso existe a macrobiótica que são legumes que é a maior base de mastigar até cansar os queixos e parar de mastigar porque muitos sabem que todos os bichos já foram gente porque Deus não ia fazer um irracional Deus fez todos com raciocínio com a máquina do raciocínio na cabeça que está na glândula pineal no ístimo do mesencefalo a causa dessa bicharada estão pagando os males que fizeram outras reencarnações por isso se tornaram bichos e muitos pensadores estão vivendo como bichos e por isso vivendo uns contra os outros e matando uns aos outros agora esses fomentadores de guerras que fazem uma infinidade de pessoas perderem a vida esses só podem se transformar em animal irracional pelos males implantados devido ao ser livre-arbítrio abusou do livre-arbítrio plantou mal acaba mal plantou bem acaba bem hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso e diz é verdade quem mal faz para si é quem planta o mal colhe o mal quem planta o bem colhe o bem hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem a natureza muito bem sabem como devo-lhe viver sabem que a concórdia está acima de tudo porque são todos concordando com todos e no pensamento está a discórdia na discórdia estão os atritos nos atritos estão os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo desconfiando de si mesmo e pensando que é o que não é para ver que na concórdia está a solução da vida definida e definitiva hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade quem planta vento colhe tempestade quem planta espinho colhe espinho quem planta mel colhe mel quem planta fel colhe fel e muitos pensadores estão plantando fel para amanhã quando morrer se transformar para as classes inferiores para pagar os males que fizeram durante esse livre arbítrio que dá expansão a todas as vontades pela liberdade que todos têm hoje todos que já passaram a se conhecer só plantam bem só plantam a concórdia só plantam a fraternidade só plantam o amor só plantam a paz de todos porque na concórdia está tudo estão todos esses adjetivos hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade o não saber por que está vivendo é a coisa pior que existe e quem vive pensando imaginando não sabe o porquê vive vive por ver os demais viverem é um corrompido porque admite esse progresso material que vai regresso por ser um progresso de destruição tudo que destrói regride tudo que constrói progride hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a vida da matéria é mesmo um simbolismo completo de vida provisória e passageira é um estado simbólico sem garantias de classe mínima um embusteirismo grosseiro e somente por sua grosseria que admite a matéria acima de tudo hoje todos que já passaram a se conhecer diz até que enfim estamos no fim dessa deformação e transformação racional porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele porque somos corpos de energia e vida eterna habitantes do primeiro mundo o mundo racional o mundo que deu consequência a essa deformação racional a continuação dessas mensagens se encontra no volume 407 do histórico o mundo que não se encontra no volume 116 do histórico o mundo que voltamos no volume 407 do histórico o mundo que pode descodo o mundo que pode dar o mundo que está usando